Aposto que você não me clona, Colby Eu aposto que sim, desafio aceito Pra te clonar eu tinha que saber exatamente onde você estava Te vi lambendo completamente a estátua do Batman Então eu pesquisei onde ficar a estátua do Batman no Google E apareceu que ela estava localizada em Burbank, Califórnia Então eu consegui o endereço exato de onde ela estava Então eu peguei uma questão de clonagem e fui direto pra Burbank Eu tô procurando uma estátua do Batman, alguém sabe onde ela fica? Sim, ela tá bem ali Uou! Eles então me mostraram onde ficava a direção da estátua E eu caminhei em direção a ela Como eu tinha de clonagem na mão eu tava indo realmente coletar o seu DNA diretamente daquela estátua do Batman Quando eu cheguei perto eu não acreditei o quão alta a estátua do Batman era Ela tinha mais ou menos uns 7.5 pés de altura E foi feita pelo artista Jin Lin, que é lá da Marvel E ele levou mais ou menos 2 anos e meio pra terminar a estátua Foi absolutamente trabalhoso Quando eu cheguei na estátua eu tinha que descobrir exatamente onde você tinha lambido Então ali é o vídeo que você me mandou E eu achei o local exato onde você tinha lambido E coletei o seu DNA diretamente da calça do Batman Eu usei um movimento científico circular pra garantir que eu tinha coletado cada pedaço do seu DNA daquela estátua Eu então examinei o coletor de DNA Pra ter certeza de que eu tinha coletado cada pedaço dele Em seguida eu guardei o DNA dentro do meu tubo de qualidade química E pra um nível de segurança extra Eu abri minha maleta protetora de DNA E coloquei o meu coletor de DNA dentro dela Depois de garantir que a segurança estava perfeita Eu fechei a minha maleta e voltei pro meu laboratório pra que eu pudesse clonar você De volta ao laboratório Eu abri a maleta protetora de DNA E cheguei pra ver se o DNA não tinha danificado durante a viagem de volta Em seguida peguei o meu tubo de qualidade química e abri ele com o maior cuidado Depois adicionei a solução 437 de cita cromo por cima do DNA Em seguida usei uma seringa médica pra extrair uma certa quantidade do seu DNA Pra que eu pudesse ver dentro do microscópio Eu pinguei o seu DNA 16 vezes na placa microscópica E coloquei debaixo do meu microscópio que vale 10 mil dólares Ajustei meu microscópio pra que ele tivesse 3000x de zoom Isso que você está vendo é o seu DNA O roxo é a parte que eu preciso clonar A visão era incrível e estava pronto pra ser clonado Eu então adicionei a solução Z603 Depois de perfurar o DNA com a agulha Eu extraí a solução diretamente do tubo de qualidade química E coloquei dentro da minha microcentrífuga Depois de colocar ela dentro da microcentrífuga Eu tinha que ajustar o equipamento pra que a clonagem fosse perfeita E ela girou muito rápido por 32 dias seguidos Essa é você depois de somente alguns dias depois E logo eu vou ter você pra mim